Música Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade E um toque de bom humor nas noites de segunda-feira Desta vez, encerrando a série de programas especiais no mês de maio Mês de Maria, mês de Santa Rita de Cássia De forma, assim, absolutamente, eu diria, compatível com os interesses do cidadão friburguense Que precisa ter informação, até porque, através da informação, ele conhece seus direitos E também seus deveres E desta vez, após alguns realinhamentos de agenda Temos a satisfação de receber o colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo Ilustre tricolor e prefeito municipal de Nova Friburgo Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real A emissora se sente honrada com a sua presença A nossa produção também Como a comunidade friburguense que, nesse momento, nos prestigia com a sua enorme audiência Zuri, muito boa noite Boa noite a todos que estão nos assistindo Senhoras e senhores É um prazer e uma alegria estar aqui com você E graças a Deus estou nessa casa que eu admiro muito Porque é um prazer você estar num local muito bem equipado, muito bem organizado A TV Zoom, sem dúvida nenhuma, é um modelo, é um exemplo para TVs no Brasil Vocês estão de parabéns Eu quero aqui parabenizar toda a direção da TV Zoom A todos vocês, colegas Que são aqui pessoas que contribuem decisivamente Para melhorar a qualidade desse trabalho Ótimo Eu já quero pedir a sua concorrida participação Se antecipe, porque realmente Nessas ocasiões As participações são intensas Através dos nossos canais de interatividade Ligue 259 2003 259 2003 Ou acesse-nos, muito bom Pelo e-mail programacidadereal.gmail.com Programacidadereal.gmail.com Ou através do WhatsApp 98162400 Faça suas reclamações, encaminhe suas sugestões Evidentemente, registre a sua reclamação Sempre de forma republicana De forma que se contextualize a administração pública Não evidentemente a figura da pessoa física E sim do exercício do mandato E certamente, todas as participações que tiverem essa conotação Serão devidamente encaminhadas à sua excelência Antes, caro companheiro Renato Com sua permissão E até por uma questão de ordem Quero remeter um beijo especial Para a querida Cristina Vale Pinheiro Bravo Primeira-dama friburguense Sua esposa Que nesse momento nos prestigia Com a sua seleta audiência Um grande beijo para você, Cristina Você é uma pessoa maravilhosa Extremamente competente Estou saudoso da sua companhia Até porque tivemos a oportunidade de realizar grandes trabalhos juntos Uma época assim absolutamente inesquecível Agora Renato E aí me prevalecendo da informalidade nessa entrevista Você já está à frente do Poder Executivo Há cinco meses O que mais te surpreendeu Após cinco meses de mandato Evidente que você se preparou Tanto é que colocou o seu nome à disposição do eleitorado friburguense Foi eleito, empossado Houve um período de transição E aí você começa efetivamente a sua administração Você esteve aqui já em outra oportunidade Em fevereiro deste ano Mas ainda de forma muito recente no mandato Quando se completava os primeiros 30 dias No exercício da função Cinco meses após O que realmente te chamou a atenção Que você foi surpreendido Ou se coloca de tal forma Que te traz muita preocupação Entre todas aquelas que você já tem Zuri, antes de mais nada Eu queria agradecer a você Pelo beijo que você enviou para a Cristina Eu faço questão de levá-lo Vou levá-lo pessoalmente com certeza Tá certo Será muito bem entregue, evidente Com certeza Muito obrigado, Zuri Pelo seu carinho Pela sua atenção Zuri, na verdade Numa gestão pública Numa prefeitura do tamanho de Nova Friburgo Que é uma prefeitura de médio para grande porte No estado do Rio de Janeiro Com uma economia diversificada Como o Friburgo tem Você pega, por exemplo A matéria de jornal Dessa semana Que nós tivemos um crescimento De quase 24% Nas exportações dos produtos de Nova Friburgo Então Nova Friburgo é uma cidade forte Uma cidade pujante É uma cidade que merece muita atenção Muito carinho Muito trabalho Mas durante esse período, Zuri Vários foram os fatores que me surpreenderam Não que seja aquela surpresa Que você fala assim Não tem solução Mas, por exemplo Uma queda de receita Em função do agravamento Da crise do estado Que é uma coisa muito séria E que eu espero que agora Com essa aprovação que o Congresso fez Das medidas de incentivo E que a LERJ também tem feito Que pelo menos o estado consiga Nos próximos 60 dias Organizar suas finanças Colocar em dia o pagamento do pessoal Colocar em dia a folha de pessoal Colocar em dia o pagamento Dos prestadores de serviços E aí eu entro no seguinte campo Uma coisa que me surpreendeu É que nós tivemos uma transição Muito democrática Uma transição republicana Mas numa transição Você nunca sabe efetivamente Aquilo que você vai encontrar Então eu posso te dizer hoje Com cinco meses Que nós tivemos uma dívida A ser paga De quase 30 milhões de reais Isso foi uma surpresa para mim Nós podíamos perfeitamente Ter dito o seguinte Não, vamos fazer o seguinte O que está daqui para trás Eu vou deixar de pagar E nós pensamos muito nessa situação Eu não queria ser chamado de caloteiro Nem muito menos o governo Eu tenho que pensar nas empresas Muitas delas de Nova Friburgo Que efetivamente prestaram o seu serviço Por isso nós tivemos que fazer Meio que um recall Nesses quatro, cinco meses Com replanejamento de dívida Acompanhamento de processo Reempenho Porque nós precisávamos fazer esse levantamento E isso tudo, Zuri Em meio a uma crise gravíssima Que o Tribunal de Contas do Estado sofreu Então você começa a juntar Toda essa situação O que você tem que fazer? Você tem que ter calma Você tem que ter tranquilidade E você tem que tomar a decisão correta E a decisão correta foi Vamos pagar a dívida Por exemplo, Zuri Nós fizemos uma renegociação da dívida Dos impostos Com o governo federal Fizemos a renegociação Reiniciamos o pagamento O que aconteceu semana passada? Em função da pressão Do grupo de prefeitos Da Comissão Nacional de Prefeitos Foi feito o que? Uma renegociação da dívida Que praticamente Mais do que dobrou O prazo de pagamento Então se nós tínhamos feito Uma renegociação Para 100 vezes de pagamento Foi para 240 E isso é uma notícia boa Porque aliviou A questão do pagamento Certamente Eu só queria voltar A questão do Estado Porque o Estado Ele é o principal repassador Para os municípios Um dos principais Junto com o governo federal O governo federal Hoje na distribuição Ele fica com 77% O município Com 20 e poucos Desculpe O Estado com 20 e poucos E o município Só com 3% Onde os impostos São arrecadados São arrecadados Nós vivemos no município Nós vivemos na cidade Então essa crise toda Que nós estamos vendo No Brasil Ela é em função Da má distribuição Da federação Nós temos que repensar Um pacto federativo Eu nas minhas idas A Brasília Nas minhas idas ao Rio Eu tenho feito Esse discurso Mas permanentemente Com os deputados Senadores Governadores Porque ou eles entendem isso Ou então O que vai acontecer Os municípios Não vão aguentar Porque hoje Tudo é para o município Se você tem um problema Que é do Estado Caiu no colo do município Se você tem um problema Que é da União Caiu no colo do município Isso eu estou falando De obras Da questão da saúde A questão da saúde A gente sabe Que é um problema nacional Nós iniciamos aqui Um processo De construir Um comitê de gestão Que baseia-se No fato de termos Um pessoal Que entende de hospital Que entende De unidade básica De saúde E que entende da UPA Que na verdade São os três pontos Logicamente incluindo Também a maternidade Que tem feito Um trabalho maravilhoso E o que aconteceu Nós temos hoje Uma situação Em que nós dependemos Uri Eu fui a Brasília Já várias vezes Com o Pires na mão Pedindo as emendas Porque 50% Das emendas Dos deputados E senadores Obrigatoriamente São na saúde E nós conseguimos Perto de 8 milhões E meio De emendas Para a saúde No município de Friburgo E aí o que acontece O prazo para isso É exíguo Você tem que apresentar Um projeto Eles comunicam Com poucas horas De antecedência Então o município Hoje vive um drama De estar muito sacrificado De estar permanentemente sufocado Mas eu volto a insistir No que eu falei inicialmente Do meu raciocínio Nós temos um município Fortíssimo Fortíssimo É um município Que gerou agora No último trimestre Mais de 600 empregos diretos E isso é um número Importantíssimo E nós temos procurado Uri Fazer parcerias É a grande palavra Da moda É a grande palavra Da época É a parceria efetiva E nós estamos buscando Parceria Por exemplo Com os municípios Da região Centro-Norte Do estado Que envolve aqui Bom Jardim Cordeiro Cantagalo Hoje nós estamos tentando Com eles Fazer uma parceria Para reativarmos A usina nossa De asfalto Eu por exemplo Zuri Se fosse hoje Eu não compraria usina Mas ela foi comprada Então eu tenho que fazer Com que ela seja usada E a gente só vai conseguir Isso através Dessa parceria efetiva Porque ela requer 80 toneladas dia E nós não temos Condições Só o município de Friburgo De produzir isso Estou falando Da usina quente Por outro lado Zuri Eu estou trabalhando Porque Friburgo Está num ponto Como nós somos O centro do estado Então nós pertencemos A três regiões Basicamente A região centro-norte A região serrana Com Teresópolis E Petrópolis E a região do Com Leste Que é a região de Itaboraí Que envolve A questão do Comperge Que vai ser retomado agora As tratativas Já estão sendo feitas Pela Petrobras Várias licitações Já estão sendo feitas E o que é o desejo Do Com Leste Para Nova Friburgo Que nós sejamos A cidade Da qualificação E do treinamento Para as pessoas Que vão trabalhar No Comperge Basicamente No Comperge Mas nós podemos Também Fazer com que Esse treinamento Essa qualificação Seja uma ponta Uma referência Para Friburgo Porque nós temos Hoje Várias faculdades Várias universidades Vários colégios Colégios centenários Colégios de qualidade Temos uma rede De clubes Maravilhosa Temos profissionais Maravilhosos Na área de engenharia Na área de arquitetura Na área médica Na área de advocacia Então nós temos Condições Uri Eu estou querendo Citar você O que eu me surpreendi Negativamente E o que eu me surpreendi Positivamente Certamente Então positivamente Com certeza É o grande potencial Que a cidade tem Que nós precisamos Trabalhar E aí E aí Zuri Você citou aqui No seu editorial Exato Você citou A questão dos 200 anos Qual é a nossa estratégia Zuri Dos 199 anos Para os 200 anos Um trabalho De sensibilização Com toda a cidade Com os profissionais Com as empresas Com os trabalhadores Com as donas de casa Mostrando a importância Que tem Cada cidadão Friburguense Se envolver Nesse momento especial Que são os 200 anos E aí Zuri Agora No dia 1º de agosto Dia nacional Da Suíça Nós vamos estar Dando o pontapé inicial Ao planejamento Estratégico De Nova Friburgo Para os próximos 25 anos E eu queria aqui No seu programa Sabedor Que você é um excelente Profissional Que você é uma pessoa Corretíssima Que você é uma pessoa Que ama essa cidade Para que você Faça parte Desse grupo de trabalho Do planejamento Estratégico Para Nova Friburgo Porque nós queremos Comemorar Nós queremos Logicamente Participar Fazermos eventos Festivais Encontros Está tudo isso Sendo muito bem preparado Mas o mais importante Zuri É que a gente saiba O que nós queremos Para onde nós queremos ir E o que devemos fazer Por isso Mais do que o convite Se trata de uma convocação E o desafio está aceito Companheiro Certamente Terei imenso prazer Satisfação E dedicação Em trabalhar Nessa proposta Até porque Nova Friburgo É o que nos une Zuri Se você me permite Correto Certo Nós temos aí No meu caso Duas experiências Que eu tive a oportunidade De participar Uma foi na Prefeitura Do Rio Onde nós participamos Do planejamento Estratégico Quando dos 450 anos Do município Do Rio de Janeiro E também E também Com relação De fazermos isso Em Friburgo Com uma participação ampla Com um debate amplo Que eu acho Que vai ser muito Enriquecedor Para nós termos Bem definido O que nós queremos Para Nova Friburgo Proposta Proposta então É pensar Nova Friburgo Para os próximos 25 anos Exatamente Porque na verdade Zuri Nós estamos falando Em 25 anos Porque isso pode ser Definido como Uma política pública E não como Uma política De um governo A, B ou C Nós temos que Definir claramente O que nós queremos Independentemente De quem seja O prefeito Então nós vamos Chamar Todos os segmentos Empresariais De trabalhadores De estudantes E de políticos Exatamente Para que a gente possa Mesclar esse processo Exatamente Até porque Concordando com Com o entendimento Da administração pública Esse projeto Ele tem que ser Um projeto De governo E não um plano De poder Exatamente Não é verdade? Exatamente Até porque A sua execução Assim havendo consenso Ela irá Perpassar Por várias gestões E aí Evidentemente Trazendo-se Políticos Que já tiveram A oportunidade De administrar O município Novo Friburgo Certamente Poderão colaborar Com as suas experiências Exatamente O momento é esse Inclusive Zuri Uma palavra Que foi tão usada Que eu fico Às vezes Até um pouco Preocupado com ela Que é o chamado Legado Exatamente Que na verdade O que nós precisamos É definir claramente Na verdade Zuri Eu tenho o meu pensamento Você tem o seu O companheiro A companheira Que está nos assistindo Tem o dele É uma forma Que a gente tem agora De fazermos uma interseção nisso O que nós podemos E devemos construir juntos Para que a gente tenha foco Nós já temos uma definição De várias situações Para o nosso mandato agora Mas é muito mais do que isso É o que você falou muito bem É uma política pública De governo De governo E não de partido Não de poder E não de partido Evidentemente Agora Nessas suas Dificuldades Que você evidentemente Se surpreendeu Existe uma Que certamente Prepondera Sobre todas as demais Que é a prestação De serviços públicos Na área da saúde É bom se registrar Renato A seguinte A seguinte afirmação O seguinte entendimento Os problemas que existem Não começaram Em primeiro de janeiro Desse ano Muitos deles Inclusive Já vem Se transferindo A cada gestão E se considerarmos Que Nos últimos Dez anos Ou menos Tivemos vários prefeitos Todos eles Tiveram a possibilidade De Colocar A sua Sabedoria A sua inteligência A sua Interferência Nessa questão Então É evidente Que os problemas Que existem Não começaram Há cinco meses Muitos Inclusive Já existem Há décadas Existe uma discussão Também muito interessante E nesse momento Caro Telespectador E telespectadora A assessora Ângela Pedretti Se desdobra De maneira Assim Muito precisa Muito inteligente Em subsidiar As informações Que são levadas Pelo prefeito Municipal E ela O faz Muito bem Mas não podemos Tirar a concentração De sua excelência Obviamente Mas existe Uma corrente Renato Que Questiona Ou Levanta A discussão Sobre o modelo De administração Do hospital Municipal Raul Sertã Ou seja A sua municipalização Há décadas Você sabe muito bem Disso Quanto eu também Você tinha o hospital Santo Antônio Que era administrado Pela benemérita Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia Depois Depois Com a municipalização Que aconteceu Se não me falha a memória No governo Paulo Azevedo O hospital Tomou outro rumo E o hospital Amigo Você sabe muito bem Disso De fato Ou de direito Ele é municipal Mas de fato Ele é regional Ele recebe E não pode Se recusar A receber Acolher Tratar Pacientes De toda a região Municípios Do entorno Investem Na aquisição De ambulâncias Do que propriamente Na construção De postos de saúde E isso torna O hospital Municipal Raul Sertã Como gargalo Todas as reclamações Convergem Para o hospital Municipal Raul Sertã Basta assistirmos Por exemplo A TV Câmara Aliás A Câmara Municipal Ainda está realizando Nesse momento Uma audiência Com o setor Da saúde Com a comissão Gestora Da saúde Pública Para justamente Entender as dificuldades No exercício Da sua função Você como sendo Chefe do poder Executivo Você já conseguiu Perceber Aonde está O gargalo Qual é o nó Qual é a solução Se é que temos Zuri Você me fez Lembrar aqui Eu era vereador No mandato De 83 A 88 O prefeito Era doutor Eroto Bento de Mello E aí logo Em seguida O prefeito Foi doutor Paulo Azevedo De 89 A 92 Eu vereador Reeleito E era Santa Casa Muito bem Lembrado por você Foi quando Houve a passagem Daquele momento Para o município Eu me recordo Que no mandato Doutor Herói De 6 em 6 meses A prefeitura Mesmo sendo Santa Casa A prefeitura Tinha que injetar Recursos Para fazer o equilíbrio Financeiro Do hospital Santo Antônio Da época E aí foi pensado Nesse novo modelo Modelo daquela época Daquele momento Porque também A gente na parte De gestão Você tem que ver Um momento Hoje por exemplo Nesses dias atuais Você tem vários modelos De gestão Bem sucedido De Santa Casa E mal sucedido De Santa Casa Você tem bons modelos De parceria Público privado E mal modelo De parceria Público privado Então é difícil De você chegar E falar o seguinte Ah, eu acho que é isso Eu acho que é aquilo Você tem que ver A realidade Nossa Eu me lembro Que na reunião Com o ministro da saúde No Rio Que estavam lá Vários prefeitos Da região Ele disse o seguinte Olha Construa um consórcio O consórcio Aqui na região De saúde Já existe Desde 2003 Ele nunca foi Efetivamente realizado O que nós precisamos Nesse momento De realizá-lo Então eu também acho Que nós não podemos Tratar os municípios Vizinhos Como qualquer um A gente tem que tratar Com respeito Mas eles também Têm que dizer Para nós O que eles podem Desenvolver Em termos efetivos De realização De exames De cirurgias De atendimento Porque eles têm Capacidade para isso Você tem uma Santa Casa Em Bom Jardim Você tem um hospital Em Cantagalo Enfim Você tem vários municípios Que você tem um hospital E que pode ali Fazer uma contrapartida O que é que precisa Isso? Precisa fazer Uma regulação Precisa fazer Um acordo E esse acordo Ele é viável Ele é possível Porque se nós Fizermos esse acordo E conseguimos Trabalhar juntos Nós vamos minimizar A questão do Raul Sertan Só para citar um exemplo É mais fácil hoje Uma pessoa que sai De Bom Jardim Ser atendido Na UPA de Conselheiro Do que uma pessoa Que sai de Muri Para ser atendido Na UPA de Conselheiro Então a ligação Ela se faz Não é porque eu queira Ou eu não queira Ou porque você queira Ou não queira Ela faz porque Ela é naturalmente feita Além disso Tem a ligação familiar Todos nós aqui Temos ligações Com alguém Ou com alguma pessoa Da região Então nós somos De fato irmãos Precisamos regular isso Agora nós temos Vários prefeitos Aqui da região Todos eles Que foram eleitos Interessados nisso A gente tem conversado Por exemplo Na próxima quarta-feira Agora nós temos Mais uma reunião Do Cicerra Para que nós possamos Compatibilizar Essa situação E isso Zuri Eu estou te falando Sem deixar de incluir Também Teresópolis e Petrópolis Por que? Que não tem Hospitais municipais Não tem Não tem Não tem Você tem um exemplo Do Santa Tereza Exatamente Em Petrópolis Que é excelente qualidade Exatamente Você tem uma situação Por exemplo Em Teresópolis Que é a situação Da FESO Que é a Unifes A Universidade Que tem um hospital escola Que eu acho Que Friburgo pode ter Um hospital escola Por que? Nós temos A UF A UERJ E a Estácio de Sá As três Tem faculdade de medicina Eu já estou conversando Com eles Porque eu acho Que nós temos Por que não transformarmos O hospital da cura do câncer Aqui na Ponte da Saudade Que está com a obra paralisada Por causa da crise do Estado Porque o dinheiro Do governo federal Vem Mas o Estado Não tem como botar A obra paralisou Por que não transformarmos ali Num hospital escola? O que seria maravilhoso Essa proposta Nós já levamos Ao Ministério Da Saúde Agora Como tudo no Brasil Exige um processo Tem uma certa lentidão Tem uma burocracia Que faz parte A gente entende Mas que nós estamos Tentando viabilizar De todas as formas Possíveis e imaginárias Como aqui em Friburgo Você me perguntou O gargalo A gente às vezes Concentra muito No Raul Sertã Que tem profissionais De uma mais alta qualidade O que é feito No Raul Sertã É ponta É muito bom É muito bom Diga-se de passagem Os profissionais Tem e devem ser respeitados Agora A solução Para que a gente possa Minimizar a questão Da saúde Melhorar a questão Da saúde É o fortalecimento Das unidades básicas De saúde O fortalecimento Que são as portas de entrada São os postos de saúde São os postos de saúde E aí, Zuri Nós temos já mapeado Toda a região de Friburgo Com todos os atendimentos Por isso que é importante A marcação dos exames Via a informatização Porque a pessoa Outro dia eu fiquei tão feliz Rapaz Que eu fui iluminar Teve um senhor Que me falou o seguinte Ô Bravo Eu para marcar o exame Eu tinha que ir no posto O posto me dava Uma senha Para eu ir no hospital Para eu marcar Eu tinha que voltar Coletar o exame Voltar no hospital Entregar o exame Depois eu tinha que voltar Para pegar o resultado São quatro ou cinco O cara não vai Agora ele vai No posto de saúde Iluminar E fez o exame lá Fez o exame lá Fez o exame lá E teve o resultado Já imediatamente Esse é um facilitador É a descentralização Por que que isso Não está agindo De tamanha Rapidez Como nós desejamos E como nós queremos Porque há uma diferença Salarial O profissional Do hospital Médico Ele ganha mais Do que o médico Do posto de saúde E nós precisamos Fazer esse equilíbrio É isso que nós estamos buscando O que nós queremos É fazer justiça É fazer com que haja Um equilíbrio Nesse pagamento Que que haja um equilíbrio Nesse salário E que as pessoas Sejam remuneradas De forma Absolutamente Idênticas Fazendo logicamente O mesmo atendimento O mesmo serviço Por exemplo O caso da UPA Que é uma OS A UPA É uma das melhores Do estado Atende um Faz um atendimento Formidável Então nós temos Que dar força Para ela Nós temos que dar força Nós temos que E sabe como é que a gente Está dando força Zuri Com o dinheiro Só do Estado Desculpa Do município E da União Não tem um centavo Do estado E isso é uma coisa Verdadeira Que o governo anterior Falava E é verdade Não entrou Nos últimos Quase Quase dois anos Um centavo Do estado Isso significa Quase 500 mil reais Por mês É um rombo Sem dúvida É um rombo Você imagina Nós estamos falando De 500 mil Vezes 12 Dá 6 milhões Por ano É um problema sério Então a gente tem Que administrar isso Com muita cautela Com muito cuidado Com muita calma E principalmente Avançando sempre Procurando melhorar Aquilo que é possível Melhorar Por exemplo Nós fizemos Os mutirões Das cirurgias Eu quero agradecer Aqui os profissionais Que se dedicaram E realizaram Com sucesso O que acontece Você tem uma fila Você diminui Essa fila Como as pessoas Sabem que aconteceu A cirurgia A fila aumenta Aí vem pessoas Dos municípios Vizinhos É o que você falou Eu por uma questão Humanitária Eu não posso De forma nenhuma Chegar e negar E até constitucional Constitucional Eu não tenho como negar Sem dúvida O que nós precisamos É fazer uma regulamentação E isso tem Condições de ser feitos De equilibrar Para que eu saiba também Dentro da Por exemplo Um caso de Bom Jardim Que tem a Santa Casa Dentro do que a Santa Casa Faz lá O que que eu posso Também reivindicar Para que seja feito lá De pessoal De Nova Friburgo Entende? Cantagalo Idem Macuco Idem São Sebastião do Alto Idem O que que a gente pode Estar parcerizando É a grande solução É a grande solução Porque ao invés De nós mandarmos Por exemplo As pessoas Para fazer um tratamento Às vezes lá no Rio de Janeiro A gente pode ter Por exemplo Nós temos hoje A questão da oftalmologia A gente manda pessoas Para fazer o serviço O trabalho Em Niterói No Hospital Santa Beatriz Rapaz Você não imagina Como é que isso me deixa doido Porque eu quero Que seja feito aqui Aqui que eu digo Ou é em Nova Friburgo Ou é na região Porque nós temos profissionais Qualificados para isso Eu inclusive quero aqui Aproveitar A grande audiência Do seu programa Sinta-se à vontade Para me colocar À disposição Dos profissionais Das pessoas Que gostariam De fazer parcerias Nessas áreas Para que nós possamos Construir essas parcerias Eu estou me referindo A Unimed Estou me referindo Ao São Lucas Estou me referindo A todos aqueles Que querem ser parceiros Que nós só vamos melhorar Com parceria efetiva Renato Ainda nessa questão Da prestação dos serviços Na área da saúde Eu me refiro dessa forma Porque entendo que Esta é a função Da administração pública É prestar serviços De qualidade Na área da saúde Da educação De serviços públicos Em vários setores Da assistência social Faltam recursos Para o setor Ou seja Por conta Dos convênios Por conta Da celebração De parcerias Sempre nos foi dito Aqui pelos prefeitos Anteriores Que tiveram aqui Nos privilegiando Com a sua presença Que os recursos Eles não são Tão escassos Falta Algo que você Já na sua campanha Ressaltava Gestão Isso É essa Esse ingrediente Esse vetor Amigo Que está faltando Efetivamente Para que a gente tenha Uma prestação De serviços De saúde De qualidade Até porque Quem tem dor Tem pressa É verdade Sim Gestão é o principal Por isso é que nós Montamos um comitê Que nós temos um grupo Que é o Ubner E o Gilson Que são da UF E são especialistas Na questão da unidade Básica de saúde A especialidade deles A vida inteira deles São verdadeiros craques Já fizeram todo o mapeamento Hoje nós já sabemos Como atuar De que forma atuar E estamos conseguindo atuar Na questão da unidade básica Essa questão da experiência Da doutora Suzane Da doutora Michele Na questão hospitalar Ela é muito importante Porque elas tiveram experiências No caso nas cidades do Rio de Janeiro De gestão Elas administravam Numa coordenadoria de saúde Um orçamento Que ele é Numa coordenadoria O dobro Do que tem de orçamento Em Nova Friburgo O orçamento geral De Nova Friburgo Então o que que acontece A nossa busca Azuri É para que a gente possa ter Os convênios certos Com seus valores adequados Com as suas prestações De serviços adequados Isso nós já estamos fazendo Todo levantamento Desde o primeiro momento Essa questão da gestão De pessoal No hospital Ela é fundamental Nós entendemos E eu estou te falando isso Não eu Renato Eu estou falando isso Tecnicamente Do que eu pude levantar E do que eu pude aprender E do que eu pude verificar Nós precisamos De muito menos pessoas No hospital Nós estamos tentando isso Por isso é que houve Uma grita Uma certa resistência Indignação Uma indignação Porque a gente não pode Acreditar Que uma pessoa Faça Hora extra Que se você for somar Ela dá 26 dias do mês Como é que uma pessoa Pode fazer Durante 26 dias do mês Trabalhando Sem descansar Sem dormir Sem paralisar Isso não existe Tem alguma coisa errada Então nós criamos Um comitê De RH Para que a gente possa ter Porque o que que acontecia Havia um documento Que era entregue Ao RH da prefeitura Pague Mas a gente Não, espera aí Não é assim Nós temos que entender isso E nós estamos procurando Analisar Dialogar Conversar É um trabalho Que requer tempo Que requer paciência Que requer um entendimento Que as pessoas entendam Que ninguém Eu, nem ninguém Da nossa equipe Quer prejudicar Quem quer que seja Muito pelo contrário Então respondendo Diretamente a sua pergunta Sim Precisamos fazer gestão Porém Zuri O que que acontece Nós temos Algumas situações De repasse do Estado Que foram de 10 para 0 Então isso afeta A questão Diretamente Orçamentária Porque De alguma forma Eu tenho que ter No orçamento Para cobrir Ou então eu faço Uma repactuação Com os municípios Vizinhos Para redistribuir Essa situação Para fazer com que haja A famosa parceria efetiva E que aí nós Possamos dividir As nossas despesas Tá certo? E eu também não estou querendo Que o município A, B ou C Pague toda a nossa conta O que eu estou querendo É dividir É dividir Porque é interessante Zuri Que você falou De a gente ter estudado Matemática Mas é o único momento Que dividir é para somar Não é? É verdade Dividir é para somar Nesse caso certamente A gente divide A conta Logicamente Proporcionalmente Por exemplo Outro dia Me ligou o prefeito De Teresópolis Renato Eu estou aqui Com alguma dificuldade E tal Gostaria de fazer Umas cirurgias Em Friburgo E eu pago Eu falei Eu não tenho condições De fazer isso agora Porque eu preciso Primeiro resolver Internamente Eu preciso primeiro Dar condições De atender As situações Do município Eu me lembro Zuri Que na campanha Eu fui ao bairro Do Cordoeiro Encontrei uma moça Que ela estava Há oito meses Esperando para fazer Uma cirurgia Agora no dia 16 de maio Quando terminou O desfile Ela veio o meu encontro E falou comigo Bravo Fui operada Estou bem Estou salvo Graças a Deus Rapaz Não tem prazer Melhor do que isso Não tem alegria Maior do que isso Sem dúvida De você ver as pessoas Sendo bem atendidas E tudo Falta muita coisa Zuri Falta muita coisa Certamente Por exemplo Segunda-feira Estou indo para Brasília De novo Vou ficar lá Segunda e terça Para que? Na busca de recursos Vou lá defender Nossas emendas Mas também chamar Os recursos Chamados patrocínios Que são os recursos Que você pode aplicar Em custeio O custeio Você pode aplicar Em qualquer situação Da gestão E logicamente Que hoje O que eu pretendo É fazer o que? É investir em pessoal Melhorando a qualificação Do pessoal Dando oportunidades Às pessoas Porque você não faz saúde Sem as pessoas Você não faz a saúde Sem o profissional Você pode ter lá Um equipamento maravilhoso Inclusive vários deles Consertados Zuri Tanto na maternidade Que nós tivemos agora A questão da Primeira vez Na história da maternidade Que foi feito Um trabalho de laqueadura Pela primeira vez As meninas Estavam felizes Estavam felizes Da vida Porque foi aquilo Que de melhor Aconteceu Então há uma preocupação Tem um banco de leite Maravilhoso Tem um atendimento Maravilhoso A maternidade Que os recém-nascidos Que nos últimos três anos Iam para o Rio de Janeiro Ou para Niterói Não precisa mais sair daqui Zuri Estão todos ficando aqui Perto das suas famílias Perto do seu pai Da sua mãe Agora só de curiosidade Zuri Você parece até Que Captou aqui Meu pensamento Captou Captou Sabe por que Você falou aqui E citou casos Da Santa Santo Antônio Hospital Santo Antônio E tal Essa semana Zuri Eu estava lendo Você pode inclusive Porque eu sei que você é um cara curioso E gosta de boa informação Procura na Voz da Serra E no jornal do Cremerge De 20 anos atrás 20 anos 20 anos Você vai ler Você vai ver Como se fosse o jornal de hoje Com os mesmos problemas As mesmas dificuldades As mesmas angústias Então nós temos que nos unir Eu quero muito que Nova Friburgo Seja uma referência em tudo Que a cidade tem todo potencial para isso Tem mão de obra para isso Tem material para isso Tem condições disso Mas só vamos conseguir Se nós nos unirmos Renato Nós já estamos encerrando Esse primeiro bloco Agora também Até porque as participações aqui Já estão acontecendo Em profusão Da mesma forma Que você colocou medidas De gestão No setor da saúde pública Quais são aquelas Que você tem também Tentado aplicar E efetivamente Colocar em prática Para a prefeitura Como um todo Afinal de contas Você é o prefeito O setor da saúde Como todos os outros Tem seus secretários Individuais Você é evidente Que por força do exercício Do mandato Tem que ter o olhar Geral Para que a prefeitura Realmente se torne Eficiente Com uma máquina Com uma máquina Mais ágil E evidentemente Com redução de custos Verdade Essa é uma engenharia Que eu digo para você Que é um grande desafio Porque quando você Pega o caminhão Andando Você tem que trocar Os pneus Ou tem que fazer o conserto Com ele em andamento Você não pode chegar E falar Para Para tudo Para tudo Não tem como Não tem como Então o que você precisa Você precisa dar prioridades Então por exemplo Nós temos hoje Uma secretaria de educação Que está muito bem organizada Muito bem planejada Precisamos sim Já identificamos As escolas que precisam Ser reformadas E qual é a nossa ideia A nossa ideia é Primeiro Trabalharmos com o nosso orçamento Que o orçamento da educação É um orçamento próprio Valorizarmos o profissional Da educação Outra situação Trabalharmos também Com as emendas Para educação De reformas de escola Que nós fomos buscar Trabalharmos com projetos Parcerizados Com ações parcerizadas Porque eu particularmente Zuri Acredito na parceria Público privado Eu acredito É lógico que ela tem que ser Uma parceria Público privado De equilíbrio De muito equilíbrio Para que nenhuma parte Seja mais beneficiada Do que a outra Ou prejudicada Ou prejudicada Por exemplo Nós temos aqui Um serviço de Na nossa concessionária De coleta de lixo Tá certo? É uma concessionária Que é o primeiro contrato Do Brasil Nessa área E que funciona bem Mas ele pode ser melhorado Então nós precisamos fazer Nós temos dialogado Permanentemente Com as concessionárias No sentido de buscarmos Esse trabalho em conjunto Porque não adianta nada Se o governo Eu também não sou sozinho Eu tenho nossa equipe Não adianta nada Eu tomar uma decisão Visando absolutamente A melhoria da máquina E se você tem Uma concessionária Que não esteja fazendo A sua parte Então nós queremos Nós temos que renovar Vários contratos De concessionárias No sentido de buscar Atualizar O que é natural Se você Nós estávamos falando aqui De 20 anos atrás Se você pegar O que tinha 20 anos atrás De leis De tudo De ações Você hoje tem Completamente diferentes Situações completamente diferentes Que você tem que se adequar Você tem que melhorar Volto a insistir Equilibrando sempre as ações Eu cito por exemplo O caso do Carnaval Nós não íamos fazer o Carnaval Nós não tínhamos recurso Para isso E aí o que nós fizemos Fizemos um enxugamento No projeto do Carnaval E fizemos uma parceria Público-Privado Que foi o apoio Do setor empresarial Para o Carnaval Dentro de uma linha Que foi concebida Pelo departamento jurídico Porque hoje também Na parceria Público-Privado Com a questão do Lava Jato Você tem muitos empresários Que falam assim Não, eu não vou doar Porque eu não sei O que está acontecendo Sem dúvida Esse recurso Não entra nos cofres Da Prefeitura Ele é feito direto A Prefeitura Estimula isso A Prefeitura faz Com que isso aconteça Vou citar um outro exemplo O ônibus De literatura De leitura Da Secretaria de Educação Que estava parado Há dois anos Foi emocionante Ver o ônibus Entrar no 16 de maio Na Avenida Alberto Brown Com as professoras E alunas Entregando os livros Para as crianças Para os jovens Para os adultos Para a melhor idade Sabe como é que aquele ônibus andou? Graças a uma parceria Público-Privado Uma empresa de Friburgo Que se sensibilizou Com o nosso projeto E resolveu apoiar E nós estamos com isso Construindo um novo modelo Uma nova gestão Uma nova forma E é lógico também Zuri Eu volto a insistir Nós estamos fazendo Um acompanhamento De todos os funcionários Que estão trabalhando Na Prefeitura E os secretários Mas nós podemos melhorar Mas nós podemos melhorar sempre E essa cobrança Vai ser até o último dia Do meu governo Esse acompanhamento Vai ser até o último dia Do meu governo Porque se Deus quiser O ano que vem Eu consigo implantar Metas e resultados Precisamos fazer aqui Um intervalo comercial Mesmo com a sua empolgação Você se sente Você me faz sentir empolgado Você se sente motivado E absolutamente à vontade O que é ótimo Para o conteúdo do programa Nessa questão, amigo Dos serviços concedidos A querida Cristina Que nesse momento Nos privilegia Com a sua audiência Há de se lembrar E você também Que alguns anos atrás Realizamos um seminário Reunindo todas as concessionárias De prestação de serviços públicos Em Nova Friburgo E aí você Entra no setor De água e esgoto De energia elétrica De coleta de lixo De transporte urbano De teleférico Enfim Vários setores Têm essa característica Aqui em Nova Friburgo Da administração de rodovia Que passa por Nova Friburgo Nos reunimos Trouxemos especialistas E aí Ficou como proposta Para o poder executivo Que nesse momento Quero reiterá-la De termos realmente Uma agência municipal Dos serviços concedidos Há exemplo Do que existe Nesses setores A nível federal A nível estadual De termos em Nova Friburgo Até porque temos Temos várias concessões Administração de rodoviárias Por exemplo Que poderiam ser Permanentemente fiscalizadas Permanentemente fiscalizadas E acompanhadas Seria um avanço Eu acho importantíssimo Que a gente tem uma relação Republicana Logicamente Sempre com as concessionárias Eu não tenho receio nenhum De dialogar com as concessionárias Porque elas são responsáveis Pelos serviços essenciais Do município Agora Por exemplo O caso da Energiza A Energiza É uma concessão federal E nós temos hoje Um grande problema Feio pra caramba Que são esses postes Com essas fiações Exatamente E ali você tem A questão das empresas De cabeamento Internet TV a cabo Que pagam Por aquele fio A Energiza Pela utilização do poste Que usa o solo friburguense Pois é, Zuri Aí é interferência Aí é que você Chegou no ponto Aí nós fizemos o seguinte Ah, mas nós pagamos o ISS Tudo bem Paga o ISS Tá perfeito Desconto o ISS Porém Há uma alegação Da companhia de energia Por ela ser uma concessão federal Ela está legislando Sobre o solo federal Eu não acredito No negócio desse Eu não posso acreditar Que o município Aí vem mais uma vez Além do orçamento Ser dividido De uma forma Absolutamente equivocada Entre União Estado e município Nós temos esse dissabor também De ver que uma concessão federal Reclama Eu deveria cobrar Por poste estabelecido Isso é que é o justo O município deveria receber Então o que eu estou tentando Eu estou tentando Junto ao presidente da Energiza Montalvani Que a gente faça Um acordo sobre isso Que de alguma forma A companhia possa Atender a Friburgo Seria fazer a obra Por exemplo Da melhoria daquele cabeamento Botando subterrâneos Que isso A cidade ficaria melhor Ficaria mais agradável Sem dúvida Poluição visual Muito grande Muito grande Então esse São processos Por exemplo Você citou o caso Do teleférico Isso O teleférico termina O seu contrato Agora no final do ano Nós vamos fazer Uma série de exigências Vamos fazer Com que o novo Vai ter que licitar Lógico Que o novo Que ele possa desenvolver Ali Porque é um grande Atrativo turístico Que possa ser feito ali Verdadeiramente Um teleférico profissional E extensão maior do Brasil Extensão maior do Brasil Extensão maior do Brasil E é uma beleza É uma beleza As pessoas vêm aqui Querem ir ao teleférico Então é importante E isso a prefeitura Vai cobrar com certeza Por exemplo Você falou das rodoviárias Nós estamos levantando Esses contratos Os contratos Estão vencidos Já há anos Já há anos Nós vamos agora Também fazer Essa Esse ajuste Esse ajuste Esse ajuste E por aí vai Sem dúvida Entendeu Zuri Então eu acho Que essa ideia Sua da agência É muito importante É muito válida E é sem dúvida Nenhuma um caso Que nós estamos estudando Com todo carinho Porque eu acho Que isso compõe melhor O leque de cobranças E também Porque também Veja bem As pessoas Às vezes falam assim Ô Bravo Mas você não está cobrando Não sei o que Da concessionária tal Aí eu vou lá No contrato Não está previsto No contrato Porque ele foi feito Há 15, 10 anos atrás Mudou Às vezes a demanda Que tinha da população Naquela época Não era a demanda Que tem hoje Entendeu Zuri Então é um processo Que você tem que estar Sempre aperfeiçoando Sem dúvida Sempre acompanhando Essa agência Inclusive Renato Só para encerrar Essa questão Ela tem que ser Extremamente Bem capacitada Profissional Multidisciplinares Porque aí você tem Setores jurídicos Você tem profissionais Afetos A cada concessão E mais amigo Tem que ser Uma agência Que tenha Dotação orçamentária Prevista No orçamento municipal Independentemente Independentemente De quem esteja No exercício Da chefia Do poder executivo Como acontece Guardadas devidas proporções Com o Ministério Público Exatamente Essa agência Tem que ter garantido A sua independência E a sua autonomia Sem interferências políticas Para poder melhor Fazer cumprir O que está previsto Nos contratos Concordo plenamente Ótima discussão Essa Mas precisamos Imediatamente Ir para os nossos Reclames comerciais Depois do intervalo Retornaremos Com as suas Inúmeras participações Não saia daqui Afaste-se Do seu controle remoto Você sabia Que a GigaLink Pode ajudar A aumentar As vendas Do seu negócio A internet Está repleta De novas oportunidades Esperando por você A GigaLink Digital Marketing Coloca o seu negócio Em destaque Para as pessoas Que estão procurando Exatamente O que você oferece Agende uma visita E descubra Como vender mais Através da internet GigaLink Digital Marketing Gerando resultados Para o seu negócio Para baixar O aplicativo Da TV Zoom Entre na Google Play Se o seu dispositivo For Android Ou na App Store Se você estiver usando O iOS No campo de busca Digite TV Zoom E ache o nosso ícone Clique no botão Para baixar E aguarde a instalação Pronto O seu aplicativo TV Zoom Já está pronto Para você usar Abra o aplicativo E veja o ícone Ao vivo Clicando nele Você assiste A nossa programação Em tempo real Em qualquer lugar 24 horas por dia No ícone vídeos Você assiste matérias Do Zoom TV Jornal E programas Exibidos Durante a semana Em notícias Você confere informações Sobre o mundo Brasil E Nova Friburgo E no botão Envie Você pode nos enviar Fotos e vídeos Diretamente do seu celular Ou tablet Baixe agora E descubra Muito mais opções No seu aplicativo TV Zoom Muito bem Programa Cidade Real Credibilidade Imparcialidade Informalidade E dezenas De participações Dos nossos Assidos Telespectadores Justamente Tentando Aproveitar Esta imperdível Oportunidade De conversar Com o prefeito Municipal O programa Cidade Real Aproxima você Caro cidadão e cidadã Da autoridade Constituída Sem necessidade De agendamento De reunião Envio de ofícios Aguardo de Disponibilidade Na concorrida Agência Agenda de compromisso Daquela autoridade De forma muito informal Tranquila Começaremos a tratar Das participações São muitas São várias E faremos Aquelas Que o tempo Nos permitir Obviamente Eu quero pedir A sua compreensão Eu quero pedir A sua tolerância Porque Esses programas Eles são muito Concorridos Não só Pelo Conteúdo Que a autoridade Traz e apresenta Mas também Pela participação Da população Prefeito Antes de começarmos A tratar aqui Das questões Colocadas Pela nossa Valiosíssima audiência Politicamente Como tem sido O relacionamento Do chefe Do poder executivo Com os outros Poderes constituídos Muito bom Muito bom Um comportamento Respeitoso Entendendo o papel De cada um Eu fui vereador Eu sei da importância Do legislativo O judiciário Tem sido Corretíssimo Atuando dentro Daquilo que Colbe Que lhe couber Então eu acho Que é muito importante Zuri Essa relação E logicamente Que a gente Procura sempre Fazer uma parceria Volto a insistir Nessa palavrinha Porque dessa forma É que nós vamos Construir Um equilíbrio Para a cidade Sem dúvida Amigo Vamos iniciar As participações Dos telespectadores Das telespectadoras O que evidentemente É motivo De prestígio Para todos nós Que nesse momento Estamos aqui No programa Cidade Real Levando até você Informação de utilidade Pública Primeiramente De Vilma Ribeiro Serafim da Silva Boa noite Senhor prefeito Eu queria saber Por que os exames De cintilografia Não está sendo liberado O meu pai Faz tratamento Fora de domicílio E precisa fazer o exame E não consegue Fico muito triste Por ser o meu pai Que só recebe O salário mínimo Obrigado Olha Nós vamos trabalhar Muito Para que isso Seja regularizado Porque de repente Nós temos Algumas situações Que não cabem A nós Resolver Mas que nós Temos todo interesse Em fazer E aquilo que eu falei Aqui anteriormente Que nós vamos Estar cuidando Para que todos os exames Na sua maioria Na sua Na sua permanente Maioria Porque você sabe Que são vários Os exames Que nós possamos ter A realização deles No próprio município Com certeza Participação de Iago Antônio De Olaria Boa noite Zuri Boa noite Ilustre prefeito Desde já Diz ele A sua risada Na segunda noite É o marco Da TV Friburguês Sensacional Iago Realmente Ela é autêntica E espontânea E a pergunta Para O prefeito Municipal Seria Como está Os avanços Da área Da cultura E ideia De fortalecimento Das bibliotecas No município Em relação As PPPs Algumas já estão Sendo estudadas E começando A serem executadas Em relação A incentivos fiscais Há setores Que você quer Fortalecer E assim Gerar mais empregos E aumentar A renda Da nossa população Afinal Boa parte Da nossa população Vive com uma renda De até 3 salários mínimos Eu sei Que há de se lembrar De mim Renato O menino Da prosa No colégio Anchieta E na sua posse Também Verdade Prazer Estar falando Contigo Eu quero dizer Para você Que eu acredito Muito no projeto De cultura Como fortalecimento Da economia Da cidade Da geração De emprego E renda Do fortalecimento Dos nossos Espaços culturais Todos eles Em todos os Bairros Distritos Mas também Da valorização Do artista Local E nós já estamos Trabalhando isso Para os 200 anos Inclusive Por coincidência Estou vindo agora De uma reunião Com o secretário Municipal De cultura Onde determinei Ao Marcos Que porventura Faça uma programação Para os 200 anos Voltado para os Artistas locais Ótimo Inclusive A abertura Até convido você Para assistir o espetáculo Que estreou agora No final de semana De artistas Friburguenses Que contam a história De Friburgo A Nova Friburgo Feito por artistas Jovens Talentosos De Nova Friburgo Um sucesso absoluto Que vai acontecer No próximo fim de semana E logicamente Duas telespectadoras De conselheiro paulino Temos aqui O final do número Do celular Participação Por whatsapp Mas não estou conseguindo Identificar O nome delas Aliás Uma delas Se chama Parecida Que coloca o seguinte Boa noite Caro Zuri E prefeito Renato Bravo Inicialmente Quero mandar Um grande abraço Para minha amiga Rosa Marlene Pinheiro Bravo Minha mamãe Que vem a ser Senhora sua mãe Pessoa maravilhosa Gostaria de pedir ao prefeito A anistia dos juros Do IPTU Das pessoas Que não conseguem pagar Por causa da crise Obrigada Se identifica Nesse momento A parecida Do sofrido Distrito De conselheiro paulino Parecida Muito obrigado Pelo abraço Que você mandou Para mamãe Com certeza Vou dar esse abraço Nós vamos fazer Uma revolução Em conselheiro paulino Nós estamos construindo Um projeto Que é por uma nova Conselheiro paulino E isso você vai ver Em pouco tempo Me aguarde Que nós vamos estar Apresentando Ótima notícia Ótima Até porque Eu sou de conselheiro paulino Amo conselheiro paulino E preciso logicamente Dar toda atenção A que o distrito merece Por outro lado Com relação A questão do IPTU Eu gostaria De aproveitar A oportunidade De apresentar Para vocês Ou para falar Para vocês Do nosso programa De regularização fundiária Que é conduzido Pelo nosso querido Vice-prefeito Marcelo Brown Tabelião de cartório Que nesses primeiros Cinco meses Aliás Nos primeiros cinco meses Não Nós lançamos o produto Nós lançamos o projeto Em março Nesses três meses Vamos dizer assim Março, abril e maio Foram mais de 250 regularizações Então eu estou Muito feliz com isso Porque é uma oportunidade Para que as pessoas Possam estar tendo A seu documento Da sua casa Do seu terreno É o IPTU social Então nós precisamos Que você procure Na prefeitura Ali na sala do empreendedor A nossa equipe Que está atendendo Se você tem alguma pendência Alguma situação Essa questão De isenção do IPTU Pela lei Eu não posso fazer Eu como prefeito Sozinho Não posso fazer Porque eu estaria Abrindo mão de receita E isso o tribunal Ele pune o prefeito Quando isso acontece Mas nós estamos estudando Possibilidades e alternativas Que porventura Nós possamos praticar Ao longo desse ano Participação Muito bem As participações Continuam chegando Em profusão De Jorge Wilson Do bairro IPTU Que coloca o seguinte Diz que ele E toda a sua família Votaram no prefeito municipal Diz que agora O filho está internado Na ortopedia Do hospital Municipal Raul Sertan Desde o dia 13 de maio Ficou um dia de jejum E foi tirado da sala Porque chegou uma emergência Outro dia A mesma coisa Voltou a ficar de jejum E não foi operado Pois o médico Disse que uma máquina Quebrou Como pode resolver isso Se foi colocado em dia As cirurgias Conforme o tirão aqui Revelado pelo prefeito Olha Como é o meu nome? Jorge Wilson Jorge, deixa eu lhe pedir um favor Esse é um caso De extrema urgência Você por gentileza Pode nos procurar Na prefeitura Ou até mesmo Na secretaria de saúde Para que nós possamos Fazer esse levantamento E conseguirmos ajudá-lo A solucionar essa questão Participação De Me permite Depois você pode me dar O telefone do Jorge Logicamente Sem dificuldade nenhuma Boa noite Caro apresentador E senhor prefeito Sou Leonardo Martins Morador de Conselheiro Paulino Filho de Novo Friburgo E apaixonado Por minha cidade Pois bem Estou preocupado Com a favelização De nossa cidade Lixo nas ruas Mendigos Ruas esburacadas Pichações E esse trânsito De conselheiro Em especial Que não anda Temos uma outra Questão Também Nossa cidade Sofreu uma Tragédia climática E não vejo nenhum Trabalho voltado Para essa questão Deveríamos ser Exemplo De como mudar O jeito De tratar O lixo O reaproveitamento De materiais Descartados Pelas confecções Indústrias Metais Mecânicas Enfim Por toda a cadeia Produtiva Do município São inúmeras as questões Mas vejo que podemos chegar Ao merecedor título De cidade modelo Olha Eu quero agradecer a você Por essa sua participação Porque nós sofremos A catástrofe climática Nós temos hoje Cerca de 15 mil áreas De dificuldade Porque são áreas Que foram afetadas Pela catástrofe É um dado Estarrecedor Muitas coisas foram feitas Inclusive Nova Friburgo Vai receber agora Dia 8 de junho Um prêmio Através de uma parceria Que foi feita De Nova Friburgo Com a agência De atendimento De necessidade No caso De catástrofes naturais Do Japão Friburgo Blumenau E Petrópolis Foram os três municípios Que foram Contemplados Com esse investimento E foi preparado Foi feito Várias visitas São pessoas A nossa defesa civil Hoje está muito bem Preparada Muito bem Envolvida com essa Situação E nós temos um projeto Que eu queria convidar você Para que você Possa estar vindo Conosco Nossa meta São 200 mil mudas De plantio Da mata nativa Muito bom Por que isso? Porque são 200 anos E nós queremos Fazer 200 mil mudas Não vamos plantar De forma aleatória Por que? Porque nós queremos Justamente fazer De forma técnica Criar corredores De sustentabilidade Mostrando uma nova Friburgo Concordo com você Que muitas áreas De Friburgo Cresceram de forma Desordenada E nós temos que trabalhar E nós temos que trabalhar isso Dentro desse planejamento Estratégico Para a recuperação Dessas áreas E também concordo Com você Com relação A questão Do lixo Da reciclagem Do lixo Só que é o seguinte É aquilo que eu comentei Inicialmente com o Zuri Você ter um contrato Com essa concessionária Que é um contrato De 20 anos E que não fala Sobre o lixo reciclado O que eu estou tentando Agora é na renovação Desse contrato Incluir Essa questão Do lixo reciclado Mas também queria Pedir um favor A vocês Que vocês façam Sua parte Porque na verdade O que nós vimos Outro dia Ao limparmos O Rio Bengalas Um trecho deles Colchão Cadeira Botijão Uma série de coisas Então eu preciso também Que a população Faça a sua parte E quando você vê Alguém que não faz A parte Chame atenção Faça o seu contato Com a Secretaria De Serviço Público Ou com a própria BMA Para que eles possam Efetivamente Falar com a pessoa E até Eu sou favorável A uma punição Porque isso Não pode acontecer As pessoas não podem Chegar no Rio E jogar qualquer coisa A prefeitura Não coloca lixo na rua Não coloca Pelo contrário Recolhe Entendeu Participação Do querido Companheiro José Nilson da Silva Conhecido como Nilcinho Da Banda Euterre Da Real Banda Euterre Friburguense Exatamente Nesse momento Está com 154 anos de vida Ele está ladeado Por sua esposa Sueli Outra heroína Evidentemente Acompanhando aqui Atentamente O programa Cidade Real Pede para remeter Saudações A produção Do programa E ao prefeito Renato Bravo Pela Pela sua atuação À frente Do município Participação Da Bia Boa noite Agradeço O serviço Bem prestado Pelo apresentador Talvez se referindo Aqui A nossa Missão De sempre levar Até você Informação De utilidade Pública Gostaria de saber Do senhor Prefeito Por que ele Falou de tirar O hospital Do câncer De Nova Friburgo Que tanto Necessita A população Jamais Justificaria Qualquer coisa Para que ele Não venha A ser feito O que o senhor Acha dos parentes De vereadores Serem nomeados E com salários Inevitáveis Desejo a todos E ao senhor Prefeito Que Deus Ilumine seu caminho E não desampare Nova Friburgo Um grande abraço Tiago Também subscreve A mensagem Eu queria pedir A você Desculpa Talvez você Não tenha Eu não tenha Me feito entender Na verdade Em nenhum momento Eu falei Para retirar Do câncer O que eu estou dando É uma solução Para o hospital Do câncer Que seria Um hospital Escola Por que hospital Escola Porque o governo Federal Coloca recurso A universidade Coloca recurso Então o que eu estou Fazendo É uma solução Para esse caso Porque se nós Dependermos do estado Para ele terminar A obra Ele não vai terminar A gente tem que Tratar com a realidade Então eu peço Desculpas a você Talvez eu não tenha Me feito entender Mas a verdade é essa O que eu quero É justamente a solução E logicamente Que tenhamos aqui O hospital da cura do câncer A respeito de nomeações Eu gostaria de dizer o seguinte Todas as nomeações Feitas foram Critérios técnicos Se existe alguém Que não esteja Nesse critério Eu peço a vocês Que por favor Encaminhem para nós Ótimo Uma correspondência Ou um e-mail Enfim Que nos procure Para que nós possamos Tomar as providências Que logicamente Vamos tomar Ótimo Participação Da Janice do centro A cidade inteira Ligada no programa Cidade Real Boa noite Doutor Renato Bravo Precisamos para ontem Melhoras na saúde Com vidas Não se espera Não temos um neurologista Na rede pública Até então Tinha Esperamos melhoras Mas estamos regredindo Segundo ela Olha Na verdade Nós realmente Precisamos melhorar A neurologia E eu estou buscando Parcerias para isso E não é fácil Não é fácil Zuri Tenho certeza Aquele que tem É muito bom É de qualidade Porque eles fazem O máximo possível Para resolver os problemas Mas eu estou de pleno acordo Saúde não pode esperar Por isso é que nós Resolvemos a questão Dos remédios Que nós estamos melhorando Com alguns serviços básicos E vamos Se Deus quiser Melhorar muito ainda O Raul Sertã Mas sempre Baseado na informação Técnica De que o que nós Precisamos É melhorar Os postos de saúde Participação Da querida moradora Do Cascatinha Vou identificar aqui O seu nome Boa noite Gostaria de perguntar Ao nosso prefeito Se ele pode Fazer alguma coisa Em relação A empresa de ônibus Sou moradora Do Cascatinha E existe Um completo Descaso Com os usuários Desse bairro Todos os dias Se aguarda Uma hora No ponto de ônibus Para ir para a cidade Como para voltar Para a cidade Para o bairro Acho que está Na hora De abrir Uma licitação Para outra empresa Que só assim Que está Vai se ter Respeito Pelos usuários É uma vergonha Hoje Depois de um dia inteiro No memorial SAF Que nesse momento Agradece aqui O comercial 0800 Pela perda De um ente querido Fiquei Uma hora e vinte No ponto de ônibus Onde estão As autoridades Da cidade Do Brasil Todos os dias Se ouvem As mesmas Reclamações Júria Eu concordo plenamente Como é que é o nome dela? Amigo Estou tentando identificar Enfim Eu quero agradecer A você Pela participação Eu hoje dou nota 0 A FAO Muito bom E eu estou cobrando Deles Essa conversa De que foi vendida Espero que se isso acontecer Que nós vamos Repactuar Essa situação Que nós vamos Botar ordem Na casa Eu vou exigir A compra de mais Trinta ônibus Eu vou exigir Limpeza nos ônibus Cumprimento de horário Colocação de GPS Em todos eles Porque nós precisamos Fiscalizar esses horários E vamos ter também Nos pontos E na rodoviária Um aplicativo Que vai dizer O horário Que o ônibus Vai chegar naquele ponto É um compromisso Que eu tenho E que agora Eu vou realizar Deus quiser Participação Da querida Deise Lopes Que você muito bem Conhece Lá do Sexto distrito De Conselheiro Paulino Verdade Deise Um abraço Seguinte Desejando Um excelente Programa O que temos certeza Que conseguimos Realizar E pede Para lhe perguntar Qual o seu projeto Para Conselheiro Paulino Para nós moradores Estamos pedindo Socorro O bairro que você Nasceu e cresceu Está Segundo ela Acabando Que você tenha Uma urgência Em nos socorrer Como prefeito E filho Do sexto distrito Remete Um grande abraço Que eu retribuo Extensivamente Ao querido Gilmar Eu gostaria De mandar um abraço Para Deise Filha de Maria E Nelson Né? Exatamente Exatamente Eu gostaria De agradecer A sua participação A mesma preocupação Que você tem Eu estou tendo Nós estamos querendo Fazer tudo de bom Para Conselheiro Fazemos intervenções Urbanas Pequenos serviços Melhorarmos a mobilidade Do distrito E fazermos com que o distrito Seja de fato Um distrito que ele é Forte Pujante Com várias empresas Que gera muito emprego E que hoje detém A maioria da coleta De impostos Do município de Nova Friburgo Está em Conselheiro Paulino É verdade Me aguarde Deise Nós vamos fazer muito Por Conselheiro E eu conto com a sua ajuda E seu apoio Porque você é uma guerreira Por derradeiro Participação Que temos que registrar Do ilustre Companheiro Se assim me permite Chamá-lo O jornalista Fernando Moraes Que diariamente Apresenta o bloco De Nova Friburgo No jornal da InterTV Ele que brevemente Estará conosco Estamos tentando Negociar amigo O cachê Para que você esteja Aqui no programa Cidade Real O programa está Como sempre Imperdível Uma importante Prestação de contas Manda um abraço Para o descolado Apresentador E para o nosso prefeito A pergunta é Renato Derradeira Ser prefeito É exatamente Aquilo que você Imaginava Está mais fácil Ou está mais difícil Um grande abraço Para você Fernando Moraes Já estamos em contato Com a alta cúpula Das organizações Globo Para tê-lo Aqui brevemente Pô Fernando Além de me perguntar Na InterTV Quer me perguntar Aqui também Exatamente Maravilhoso Olha eu vou O seu casamento Dia 11 de novembro Eu vou ao seu casamento Muito Estou junto Até porque dia 11 É um dia de sorte Estou junto É um dia bom Estamos juntos Agora eu queria te dizer Fernando o seguinte Quando você faz Com alegria Você veja Como o Zuri Está fazendo aqui O programa Com alegria Com satisfação Ele faz bem Ele faz com amor Apesar das dificuldades Você como repórter É um maravilhoso repórter Sem dúvida Que você faz com qualidade Você faz com competência E eu estou muito feliz De ser prefeito de Friburgo Eu gostei muito Dessa experiência Eu quero realizar Eu vou fazer E vou fazer mesmo Por Nova Friburgo Isso eu falo Com todo carinho Excelência Estamos já nos acréscimos E os acréscimos Do último clássico Entre Vasco e Fluminense Nos trouxeram Momentos tristes Evidentemente Os 47 Exatamente Inicialmente Não posso deixar de registrar E aí o nosso atento cinegrafista Mostra nesse momento Esse quiche de queijo Que foi trazido Gentilmente Pela Tosato Gourmet Que tem produtos De excelência Fabricados com matéria-prima De primeira qualidade Realmente Saborosíssimo Extremamente aromático E que você pode encontrar Essas e outras gostosuras Entrando em contato Com a Tosato Gourmet Fazendo suas encomendas Através do telefone 2523-1206 2523-1206 Ou comparecendo A rua Moisés Amélio Número 59 Ou ainda Conhecendo melhor Toda a linha De excepcionais Produtos Através Da fanpage De Tosato Gourmet Entre em contato Faça sua escolha Faça sua encomenda E você será Extremamente bem atendido Dessa forma Agradecemos aqui A presença Do seu Gerente Carlos Antônio Xavier Companheiro Na reta final Sua convocação A população Friburguense Para se enganjar Nos preparativos E comemoração Dos 200 anos E nos 25 Próximos seguintes Olha, nós tivemos agora Nos 199 anos A Secretaria de Educação Realizou até hoje 148 ações Das mais variadas Com as escolas No teatro Na literatura Na música Então o que nós queremos É convidar você Para que você Nos traga o seu projeto Nós temos um comitê também Que vai fazer A administração Dos 200 anos Uma equipe qualificada Uma equipe que está Realmente interessada Em fazer uma boa Uma boa programação De festas E de legados E olha, eu conto com você Faço esse convite Para você participar Desse projeto de sensibilização Não é qualquer dia Não é qualquer momento Que uma cidade Completa 200 anos Ainda mais com a história Belíssima Que Nova Friburgo tem Sensacional Conte a sua história Participe conosco Porque nós queremos muito Fazer com que Nova Friburgo Seja uma cidade Com qualidade de vida Abraço amigo Não esqueça de entregar O beijo Que lhe deixei no início Do programa Querida Cristina Vale Primeira Não só entregarei Como darei Primeira-dama Friburguense Certamente Você pode até abraçá-la Também Levando Um adicional Nesses cumprimentos Um beijo grande Para ela Precisamos encerrar Quero agradecer As inúmeras participações Muitas delas Ficarão aqui Arquivadas No nosso sistema Como por exemplo Do companheiro Jonathan Gonçalves Ilustre comunicador Que sempre nos acompanha Sempre está conosco Figura admirável Extremamente competente Como também Todos os demais Que nos prestigiaram Nesta edição Super especial Já tendo aqui O compromisso De sua excelência De voltar Mais vezes Para que possamos Esgotar Todos esses temas De utilidade pública Encerro agradecendo A Deus Pai Todo-Poderoso E a São João Batista Padroeiro da cidade Que continuem De mãos dadas Protegendo Abençoando E iluminando Nova Friburgo Nossa cidade É o que nos une Cuidem-se bem E até a próxima edição Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom E aí Legenda Adriana Zanotto